Salve, salve, gente do esporte. Estamos iniciando aqui na sua TV Informativo mais um Memória do Esporte. Hoje, contando com a presença do Ademir Ajardo. Muito obrigado, Ademir, por ter vindo. Obrigado a eu. O Ademir tem as atividades particulares, profissionais dele, mas acendeu o nosso convite estar aqui para a gente conversar um pouco sobre essa trajetória no mundo esportivo. E já vamos direto, né? Já vamos direto, vamos começar direto. Ademir, tu é natural de? De Porto Alegre. Veio pequenininho para a Lajardo. Veio quatro anos para a Lajardo. Então é Lajardense, né? Com certeza. Não é só por adoção, é também, né? Passou a infância praticamente toda aqui também. Ademir, a tua trajetória no esporte, com que idade? Foi meio prematuro também. Começou novinho e já jogando no meio dos grandes. Naquele tempo não tinha escolinha, não tinha nada, né? Exatamente. A gente jogava em campinho de terra. De terra como... Hoje são batidos. São batidos e hoje não existe mais. E daí um amigo que jogava com nós também, pegou e me disse, falou, Ademir, você não pode estar jogando na terra batida aqui. Eu vou arrumar para te treinar no juvenil do Lajardense. Aí foi para o gramado. Daí foi para o gramado. Nunca tinha usado chuteira. O campo do Lajardense era onde nessa época? Já era o florestal, que hoje chamam de velho florestal, né? Já era o florestal. Hoje está abandonado praticamente. O Lajardense hoje está em uma casa nova, no estádio Álvaro Azul. Exatamente. Mas, Ademir, que idade tu tinha quando tu começou a jogar no meio dos maiores e coisas? 13 anos. 13 anos. 13 anos. Era juvenil. Era juvenil. Daí o amigo que eu tinha era o 60, um velho sapateiro que tinha aqui em Lajardense, que gostava de futebol, me levou para lá. Daí, na época, era o Romildo Baum e o Kreutz. O Romildo, que foi ponta-esquerda, foi bandeirinha também, né? Eu não sei. É, bandeirinha, sim. Daí, fui treinar. Fiquei meia hora treinando e eles me tiraram do treino. Digo, vamos mandar embora. Não, tu não precisa treinar mais agora, deixa os outros treinarem aí. E vem já a semana que vem para começar a treinar com o resto da meninata. Até que idade o juvenil? Até 18? O juvenil ia até 18. Até 18 anos. Depois surgiu o junior. Junior era 19 e 21, né? Na época. Isso. E a gente era juvenil. Era infanto-juvenil e juvenil. Não tinha juniors. Não tinha juniors. Juniors veio depois desse nome estrangeiro aí de juniors e coisa, né? Exatamente. E daí a gente comecei a treinar. Só treinava, né? Tinha pouco jogo, assim, amistoso de juvenil. E fundaram um time chamado Scurinho Futebol Clube. Daí fui jogar no Scurinho, pensando em jogar no Segundinho também, que na época era segundo e primeiro, né? Já o Adair, da diretoria do Scurinho, me botou no time de cima. No titular. No time de cima. Jogava onde esse time? Lá no Colégio de São José. No Colégio ali, hoje Castelo Branco, né? Hoje Castelo Branco. Era naquele campo que tinha ali, que era do Colégio, ou dos Maristas ali, né? Exatamente. Naquele campo. Exatamente. Ali era o campo do Scurinho e nós jogávamos ali. E, coincidentemente, era tudo pretinho. Era tudo rato. Tu era o mais claro deles? Não, não, não. Tinha até mais claro. Tinha mais clarinho. E o único branco que jogava no nosso time era esse 60. Porque ele tinha... Era o CB Durão. O CB Durão, ele jogava lá. Ele que organizava tudo, certo? Não, não, não. Bem pelo contrário. Era o Adair. Era um pretinho que organizava. Ele organizava tudo. E o Leondas, que foi irmão do João Carlos. O Leondas, que era bom jogador. Era goleiro, né? Eles organizavam. E o 60 jogava com nós. O João Carlos, pra quem não sabe, essa geração nova, era jogador do São José e jogou no Novo Hamburgo, né? Novo Hamburgo. Pelotas. Isso. Era bom jogador lateral esquerdo, né? Teve uma passagem no Grêmio. É o João Carlos. Era um crioulo bom de bola aqui do Lajato. Um excelente lateral esquerdo. O Ademir, como é que era? Tu pesava quantos quilos, tu lembra? Jogar no meio dos Grandalhão, como é que era? Olha, na época eu não pesava mais que 60 quilos. Jogava no meio dos Grandalhão. 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 Tem uma fotografia, que depois eles vão mostrar aí, o pessoal, o cinegrafista vai mostrar. O Ademir, não dá pra dizer que era o Ademir. É uma fotografia. Quem é aquele que tá contigo na foto? O Enio Coimbra. O Enio Coimbra. Num clássico, Lajadense e São José. Então, tu jogava pelo... São José. São José. E o Coimbra pelo Lajadense. Pelo Lajadense. O Coimbra foi zagueiro, jogou muito futsal também, né? Exatamente. Olha, não dá. O Coimbra dá pra reconhecer, mas o Ademir não dá pra reconhecer. Era magrinho, né? Era esbelto e coisa. Exatamente. O pessoal te elogia muito, aqueles que jogaram contigo, são mais velhos, te conheceram jogando também, pela técnica. Que tu era um jogador muito técnico. Como é que tu vê essa coisa aí? Exato, Adalto. Tu sabe que eu tive a felicidade de ver jogar um Paulinho Ânico, um Gaiteiro, um Adalto de Azevedo. Obrigado. O Cardial, o Adilson Dress. O Adilson. E muitos outros. Enio Chaves, que me ensinou a bater na bola. Hoje, todo mundo fala que eu batia de três dedos. O Enio Chaves, que me ensinou a bater assim. Dizia, vem cá, menino. Tu joga muito bonito, não pode bater na bola sem entrar a bola. Tem que bater ela com três dedos. E eu comecei, era novinho, fiquei com três dedos. Hoje, até agora, todo mundo me goza comigo. Aí, três dedos. Pessoal, hoje, o cruzamento, às vezes, vem dessa centrada. Exatamente. Uma bola sem peso, que dá tempo do goleiro calcular o tempo da bola, sair e pegar fácil lá da marca do pênis, porque eles são um grandalhão. Então, quem cruza, e chamam de cruzamento, isso não é cruzamento, isso aí é uma bola sem peso, uma centrada para a área. Facilita o trabalho do zagueiro, do goleiro, especialmente, porque o cruzamento tem que ser com mais velocidade a bola, não é, Ademir? Exatamente. Não pode ser um tiro mais seco. É uma batida que dificulte o defensor, seja o zagueiro, seja o goleiro. Mas, Ademir, tu chegou a jogar com algum desses aí que tu falou? Tive a felicidade de jogar com o Cardial, o Edivi Cunha, o Dudu Chiarelli. Eu quero trazer aqui o Edivi Cunha. O Dudu e o Constantino Chiarelli. Joguei com ele. O Foguinho, o Foguinho lateral esquerdo. Também. O Paulo, tu não chegou, o Paulo Heineck? Só treinava, porque nós treinávamos no juvenil. Tu era novinho ainda, né? E por incrível que pareça, Adalto. Eu joguei no São José, joguei no Juvenil do Lajadense, na época. Eu nunca joguei no Lajadense. No time do Lajadense. No profissional, não. No profissional, não. Eu joguei na LAI. A Lajada Associação do Esporte. Foi uma época aí que o Lajadense meio que parou, o São José também, né? E fizeram uma fusão, a gente jogava aqui no campo do Florestal. Eu me lembro dessa época aí, até tinha uma equipe boa, né? A LAI também. Exatamente. Tinha uma equipe boa. O Teixeira. O Sr. Teixeira era o presidente, né? Era o presidente. O Sr. Ernir Teixeira. Exatamente. Foi uma época de dificuldades do Lajadense e do São José também. Essas fusões aí, normalmente o pessoal não aceitava, né? Em Caxias, por exemplo, aconteceu depois de despesas. Aqui aconteceu depois de despesas também, né? É. Foi uma época assim que tava difícil pro futebol pros dois times. Daí fizeram organizar essa fusão. Deu certo, porque fizeram um belo time. Mas com o tempo, nova diretoria. Daí, não. Eu já vou pra lá pro Lajadense e vamos reabrir o São José de novo. Aí começaram a puxar um pra lá, outro pra cá de novo, né? Exatamente. Porque essa rivalidade era saudável, era bom pros dois, né? Uma pena que o São José acabou desaparecendo, né? É, infelizmente. E era uma equipe muito querida. O pessoal tinha um carinho muito grande, uma simpatia muito grande pelo São José. Aqui, por causa da seguinte... A elite Lajadense. O São José era mais do povo. Era o povão. Era o povão. Então, era espetacular. E eu tive a felicidade de nós jogar contra o Lajadense. Lajadense, fazia 18 anos que o São José não ganhava o Lajadense. E nós, com um time que era composto com o Salabico, o Cicinho... Os dois irmãos. O Egomar, o Chardon, o Adil Sudeste, o Edir Vicunha. Eu tive a felicidade de jogar com essa gente. O Wilson Stein e vários outros jogadores que não seguiram na carreira do esporte, né? Jogaram no São José e encerraram lá. O Rari Leper jogou também no São José, né? O Rari Leper, sim. Marcava muito, né? Um baita lateral direito. Olha, eu me lembro assim com muito orgulho. O Rari, eu digo assim, foi o meu segundo pai. Uma pessoa além de um desportista, bom jogador e coisa, o pintor... Foi ele que te ensinou a pintar, não? Ele que me ensinou a pintar. É, Ademir. Com 14 anos comecei a trabalhar com ele. Eu treinava e trabalhava com ele. Pra quem não sabe, hoje o Ademir, a profissão, é pintor, né, Ademir? Há anos, é, que tá... Há muito tempo. Tá nessa área aí, né? Aprendeu com o Rari. Com o Rari Leper. O Rari, o Branca... O Branca, tá vendo? O Branca tá aí. O Branca tá por aí. Zagueirão. Era zagueirão o Branca, né? Exato. Também jogou no São José. Jogou no São José. Olha, tem uma... Até treinador foi de São José. É, o Branca. O Branca. Tem, assim, um grupo grande de pessoas conhecidas que... O Rari já nos deixou, né, tá no outro astral. Exatamente. Mas que estão aí ainda, tem uma relação, se a gente for fazer, dá um número bem acentuado de pessoas que têm a sua história passando pelo São José, pelo Lajadense. Exato. O São José, principalmente, que é mais desconhecido da história porque não tá mais em atividade. O Lajadense, o pessoal, tá na moda hoje. O Lajadense tá na primeira divisão, né? É o grande destaque aí do Vale do Taquarim em futebol profissional hoje. Aí o pessoal lembra mais fácil, né, Ademir? Exatamente. Hoje não existe mais aquele cara. Eu sou o São José. Hoje eu sou o Lajadense. É, todo mundo é Lajadense hoje. É, todo mundo é Lajadense. O Estrela parou, né, também tá só com categoria de base. Então o pessoal todo vem pra Lajada, apoia o Lajadense nessa trajetória aí na primeira divisão. O relógio tá dizendo que nós temos que dar uma parada, Ademir. Nós vamos fazer um intervalo e em seguida a gente volta com o nosso Memória do Esporte hoje com o Ademir Ajardo. Em seguida. Nas lojas Delay você encontra o melhor da moda masculina, feminina e infantil. Calçados, linha de viagem e a coleção mais completa de ternos masculinos da região. Delay vestindo todas as gerações. O centro da moda em Estrela, Teotônia e Santa Cruz do Sul. Não esqueça de ir no Delay. Lajado conta com os serviços do Despachante Júnior, realizando há 14 anos transferências, registro zero quilômetro, licenciamento, faixas ouro para caminhões. Atendemos também concessionárias e empresas, Despachante Júnior e fábrica de placas Costa e Câmara, juntos para agilizar o seu emplacamento. Na João Batista de Melo 479, em Lajado. Esquadrias Sterds. Tudo em estruturas metálicas. Grades, portões, portas, janelas. Proteja sua casa e sua empresa com arte, qualidade e confiança há mais de 20 anos. Esquadrias Sterds. Fone 3748-1676. Na Lotariohan, você encontra a linha completa de máquinas e equipamentos para seu negócio. Balcões para buffet, montagem L com detalhes em madeira marrom, balcão para carnes modelo duplex, vitrine Thermix e Seva Mix, geladeiras para bebidas, equipamentos para mercados, açougues, lancherias, restaurantes e agroindustriais. Lotariohan, na Rua Júlio de Castilhos, 848, no centro, em Lajado. A IG Piscinas oferece a mais alta qualidade de produtos e serviços. Filtro automático e exclusivo de tratamento de água, com lâmpada ultravioleta. Venda, instalação e assistência técnica. Piscinas IG. O que há de bom, a IG tem. Submedida é classe. Submedida é exclusividade. Submedida é Teva. O maior especialista em moda masculina do Brasil, oferece a oportunidade de você fazer trajes, calças e camisas verdadeiramente personalizadas, bem ao seu estilo e com a premiada qualidade Teva. Passe em uma das 40 lojas Teva em todo o Brasil e coloque este requinte no seu guarda-roupas. Submedida Teva, para quem tem muito estilo. Se você procura auxílio para contabilidade ou assessoria empresarial, você precisa de uma empresa com qualidade, agilidade, credibilidade, comprometimento, equipe especializada pronta para atendê-lo. Troller, contabilidade e assessoria, na Benjamin 831, no centro de Lajado. Fone 3714 4033.